Não Quero Mais Viver Vou Renunciar O Que Me Custar Farei De Tudo Pra Chamar Tua Atenção Não Quero Mais Viver Sem Tua Direção Vem Tomar O Teu Lugar Intimidade Outra Vez Proximidade Outra Vez Quero Caminhar Contigo Esse É O Meu Desejo Ver Tua Face, Oh Deus Sentir Teu Coração Esse É O Meu Desejo É Tudo Que Mais Busco Faz Morada Sou Teu Templo Morre-me E Faz Em Mim O Que Quiseres Sou Teu Filho Minha Vida É O Teu Altar Minha Vida É O Teu Altar Decidi Abre Mão De Tudo O Que Perdi Só Quero Te Atenção Intimidade Outra Vez Intimidade Outra Vez Proximidade Outra Vez Quero Caminhar Contigo É O Meu Desejo É O Meu Desejo É O Meu Desejo Morre-me Morre-me E Faz Em Mim O Que Quiseres Sou Teu Filho Minha Vida É O Teu Altar Decidi Abre Mão De Tudo O Que Perdi Só Quero Te Agradar Eu Abro Mão De Tudo Tudo, Tudo, Tudo Só Quero Ter Um Pouco Mais De Ti Jesus Tu És Tudo O Que Eu Desejo E Nada, Nada, Nada Neste Mundo Vale Mais Que A Tua Presença Eu Quero Mais De Ti Eu Quero Mais De Ti Faz Morada Sou Teu Céu Moro Em Mim E Faz Em Mim O Que Quiseres Sou Teu Filho Eu Sou Teu Filho Minha Vida É O Teu Altar Decidi Abre Mão De Tudo De Tudo O Que Perdi Faz Morada Sou Teu Céu Sou Teu Céu Moro Em Mim Moro Em Mim E Faz Em Mim O Que Quiseres Sou Teu Filho Sou Teu Filho Minha Vida Minha Vida É O Teu Altar Decidi Abre Mão De Tudo O Que Perdi Só Quero Te Agrade Sou Teu Filho Minha Vida É O Teu Filho Minha Vida É O Teu Filho Legenda Adriana Zanotto